Música Quem gosta de música eletrônica sabe que Berlim é uma das principais capitais do mundo com relação a grandes artistas e ótimos nightclubs. Pra falar sobre a evolução dessa cena, convidamos hoje Diego, também conhecido como Project Gestaltin, que faz uma série de festas e também toca lá em Berlim. E aí Diego, tudo bem? Tudo, obrigado pelo convite. Obrigada a você por ter vindo. E fala então um pouco pra gente sobre essa questão de como tá o mercado da música eletrônica lá em Berlim. Porque muita gente fala que Berlim já foi o momento, o grande momento, e agora tem outras cidades na Alemanha surgindo. Ou então não, muita gente fala que ainda é forte o suficiente pra galera chegar e realmente conhecer música boa eletrônica. Como que tá isso lá? Sim, acho que quem fala isso não passou muito tempo em Berlim, assim, porque realmente ainda continua muito forte a cena em Berlim, não só do Tecno como também do House, mas também de outros estilos de música eletrônica. E tá florescendo muito, assim, eu acho que tem muito espaço pra todo mundo. E talvez seja esse o problema, assim, as pessoas talvez por conhecer clubes, ter clubes populares, que as pessoas vão sempre, talvez elas pensem que só tem esses clubes e não explorem mais a cidade, assim. Interessante. Quanto tempo que você tá lá? Eu estou há um ano e seis meses, direto. E o que você tem feito? Então, eu toco na Pornception uma vez por mês. Eu também toco na Verboten, sempre quando eu quero. Assim, não é... eu posso me colocar sempre, mas eu tento não colocar pra não saturar muito a minha agenda. E também eu toco na Uber, que é uma festa mais de Tecno pesado, assim. Então, a Pornception é mais House, é uma coisa mais... um pouquinho mais leve, assim, eu diria. E nessas outras festas são bem... um som mais Tecno pesado, que eu faço um live, não é muito DJ mesmo. Eu trabalho com... com sintetizadores, com Ableton, e eu vou fazendo a música ao vivo. Então, às vezes eu uso material de outras pessoas, mas eu também uso a minha música, também, pra tocar. Você produz também, né? Não só toca. Produz as festas. Sim, eu produzo as festas, essas duas festas. A Pornception eu sou DJ residente, eu não produzo. Mas a Freepotten e a Uber eu produzo junto com uma amiga minha, lá de Berlim. E quais foram os teus maiores desafios como um brasileiro que chegou em Berlim e começou a entrar no mercado lá? Então, na verdade, não teve muito desafio. Foi mais uma coisa de se socializar com as pessoas. Então, quando eu comecei a frequentar a noite de Berlim, eu fui conhecendo, assim, promoters, outros DJs, outras pessoas também, outros produtores de festa, que foram me convidando pra tocar. Daí eu acabei conhecendo essas pessoas, daí começaram a surgir convites. E daí depois foi indo, assim, comecei a receber mais convites, até uma hora que eu pude me estabilizar ali como artista. E o que que tá pegando no momento lá na cena? Então, na cena você diz a respeito de estilos. Isso. Então, tá muito forte o tecno mesmo, o tecno pesado, o tecno industrial quase, assim, bem pesadão. E também o Deep House, que eu acho que é uma tendência, não só em Berlim, eu acho que em todos os clubes agora, tanto em São Paulo até na Europa, eles têm essa pegada mais do Deep House. mas agora eu acho que o pessoal tá meio que dando uma cansada disso um pouco e tá indo mais pro ritmos mais experimentais, eu acho. Ah, sim. E tem alguns festivais que você ressalta lá como interessantes, que a galera tem que ir, por exemplo? Sim, tem o Atonal, que agora geralmente acontece no começo do ano, mas nesse ano teve um problema que eles fizeram um pouco mais tarde, que é um festival que acontece no Complexo, no Kraftwerk Complex, que é uma usina gigante, que tem vários ambientes e tem muitos artistas experimentais lá que tocam, inclusive já tocou o Sergiano, já tocou muitos artistas consagrados. E eles têm uma pista que se chama uma pista 4D, que é um som, um surround sound, que é uma coisa muito... parece que é bem forte, assim. O som vem de todos os lados, é muito legal esse festival. Legal, a gente chegou a falar sobre essa pista 4D aqui no nosso programa na semana passada. Muito legal. E conta um pouco, assim, do que você vê de tendência mesmo? Qual é a tendência, o que você vê pro futuro na cena em Berlim? Você acha que tende a morrer ou tende a cada vez mais se fortalecer? Não, ela sempre vai se renovar, eu acho. Porque, geralmente, por exemplo, as pessoas que são da cena quando o comunismo acabou ali, que é o pessoal da cena do técnico dos anos 90, eles falam, ah, no começo do ano 2000, a cena não é tão legal quanto a cena dos anos 90. Daí quando chega o final do ano 2000, a cena não era tão legal como no começo dos anos 2000. Então sempre tem esse saudosismo, sempre vai ter essa coisa de você pensar no passado. Eu acho que foi legal também, mas são coisas que passaram e você tem que se adaptar, eu acho. Então a cena é adaptável. Então eu acho que sempre vai ter espaço pra música eletrônica boa, sempre vai ter espaço pra gente, enquanto tiver artistas legais, consagrados, sempre vai ter, não importa aonde, mas sempre vai se renovar. Você me falou ali nos bastidores, né, que você foi pra fazer um mestrado de audiovisual e tá ali aí treinando pra entrar nisso. Quer aí juntar todo esse conhecimento de audiovisual no seu trabalho de DJ também. E a gente sabe que, muita gente sabe que a Berlim é uma cidade super conhecida por estar no auge da tecnologia. Além da música eletrônica, ela também é uma cidade muito tecnológica. Sim. O que você vê de realmente, de reais diferenciais dentro dessa junção de tecnologia com música rolando por lá? Sim, tem muitos projetos lá, porque lá tem bastante VJs, tem mais esses projetos, eles têm muito espaço em galerias de arte. Então, eu já, inclusive, já me apresentei em galerias de arte, que era uma coisa mais voltada, não pra dançar, mas uma coisa, um som mais ambiente, um som mais lento. Então, esses trabalhos, eles são mais, eles têm mais espaço em galerias de arte, que tem muito em Berlim. Então, tem muitas galerias de arte e as pessoas, geralmente, fazem esse tipo de intervenção lá. E não só em, também em espaços públicos também. Então, é uma coisa mais, eu diria, um pouco mais, é, eu acho que seria uma intervenção, mas que, quase uma transgressão, assim, não é tão, não é muito com... Isso não está no mainstream. Exatamente. Está mais em momentos onde você faz algo que tem que fugir das regras, tem que inovar, tem que trazer conceitos inovadores. eu estive agora lá, no Sonar, em Barcelona, e vi Plasticament. Plasticament é um projeto que está totalmente focado nessa lógica de unir o audiovisual muito fortemente. Tem alguns outros projetos lá, nessa mesma linha, como que está esse mercado lá? Tem, por exemplo, tem um projeto do Carsten Nicolai, que ele chama, ele tem o projeto Alvanotto, que ele também, mas ele também produz como Carsten Nicolai, junto com outros artistas, e ele, ele não é de, ele não se apresenta tanto em Berlim, mas geralmente quando tem essas, tem muitos clubes que eles fazem apresentações especiais durante a semana. Então, por exemplo, o Berkheim, ele tem uma agenda assim de shows que acontecem dentro do espaço, que não tem tanto a ver com o clube em si, que você compra um ingresso antes para ir ver, e eles colocam telões dentro do clube. Então, teve um projeto, inclusive, no ano passado, que eles fizeram uma releitura do Nosferatu, que é um filme mudo, né, e fizeram com uma releitura de música eletrônica, ao vivo. Então, tem esse tipo de experimentação, assim, por lá. Falando em Berkheim, e aí, é difícil mesmo entrar? A galera é expulsa, como é que funciona? Então, é, é bem difícil entrar porque não tem como, não tem como você deixar todo mundo entrar, porque são, o clube tem capacidade para 1.500 pessoas. Não acho que no fim de semana, eu acho que deve ter umas 10 mil pessoas para tentar entrar naquele lugar. E eles não deixam lotar, então, tem que ter uma, mesmo que, eu até não concordo às vezes com a política da porta deles, mas, ela se faz necessária por lá, mas é difícil, assim, mas, se você, se você souber os DJs que estão tocando, se você for, se você estiver enterrado com a cena, você não tem problemas para entrar. Eu nunca tive, assim, nunca fui barrado lá. assinou. Muito legal. Então, dá uma dica para a galera que está pensando em ir para Berlim, uma dica de um brasileiro que está morando há dois anos lá, é muito válida, né, gente? Dá uma dica aí para a gente. Para ir no Berkai ou para a cena geral? Para ir para Berlim, né? Eu acho que é. Porque não pode faltar na sua viagem. Eu acho que primeiro tem que ir no Resident Advisor e saber quais, o que está pegando na semana, assim, eu acho que, se você não tiver um amigo, assim, ou se você conhecer alguém lá, tenta, obviamente, tenta ficar com essa pessoa e perguntar, mas se você não tiver conhecer ninguém lá, você vai no Resident Advisor, que é um, para mim, é um site que, eles são bem organizados, assim, você geralmente consegue ter as festas legais, assim, eles não, colocam as festas muito paradas lá, sempre são festas muito boas. E, geralmente, o que falam muito lá é você ir de preto, assim, para ser bem básico, assim, não tentar chamar atenção para isso, mas eu não acho que é bem assim, não. Eu acho que você tem que ir do jeito que você, você achar legal. O que eu não recomendaria é ir de salto alto, assim, para meninas, não ir com roupas muito, eu acho, não sei o que falar. Chiques, finas. Chiques, assim, roupas, como se você estiver indo para uma formatura, assim, para um baile de formatura, assim, você tem que ir bem despojado e eles gostam disso, eles gostam de gente bem largada, assim, inclusive teve um amigo meu que ele foi barrado porque o segurante chegou e falou, ah, você está muito limpo, assim, você devia estar mais... então tem isso, você tem que ir meio mais largado, assim, e saber quem está tocando, obviamente, saber se portar, assim, como... É muito legal. Bom, obrigada, obrigada pela tua participação. Obrigado. Foi um prazer te ter aqui. Fica a dica aí, galera. Então, quem quiser ir para Berlim, cola no Diego, que esse é o cara. Está sabendo tudo que está rolando lá. Valeu e até semana que vem.